Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Este ano, o SEAD completa 33 anos e a UNB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. Bom, então, professora Wilza, é um prazer recebê-la aqui. A entrevista de hoje é com a gestora, professora doutora Wilza Maria Ramos, que foi gestora do SEAD. Eu gostaria que você falasse o período, Wilza, que você foi gestora, para a gente começar a iniciar a nossa conversa. Ok. Eu fui gestora de 2014 a 2017. E nós estivemos aí com uma grande equipe, né, que o gestor é ótimo, né, ele representa o centro, mas é claro que foi uma equipe, um time muito bom, né, que nos permitiu fazer algumas coisas bem interessantes, dar continuidade, inovar também, né, mas eu acho que a gente vai ter tempo aí para falar sobre essas ações que foram feitas, né, como estava o SEAD na época e como eu deixei, como eu vejo o SEAD hoje, né. Exatamente, exatamente nesse sentido a nossa conversa, né. Wilza, eu gostaria de destacar também que você também, a gente sabe, dentro da Universidade de Brasília, você também foi gestora da UAB, que é um programa importante hoje que está dentro do SEAD. Então, gostaria que você destacasse também esse período. Qual foi o período que você foi gestora da UAB? Então, a UAB, eu fui gestora em duas posições, né. Primeiro, eu fui coordenadora pedagógica de 2007 até 2000 e... Eu acho que foi até 2011, né. Não, foi não, Olivia, foi 2007. Esses períodos eu não guardo muito bem, 2007 até os 2009, 10. E depois eu fui a coordenadora da UAB, né. Nós começamos ainda na gestão do SEAD, da UAB dentro do DEG, né. E nesse período o coordenador era o professor Murilo Camargo e eu era a coordenadora pedagógica, junto com o professor Leonardo e o professor Ataiu. E depois, quando terminou a gestão deles, aí eu passei a ser coordenadora da UAB, né. Eu fiquei até 2011 na UAB. E aí eu saí do SEAD, da UAB e voltei em 2014 para o SEAD, né. E fiquei até 2017. Antes da gente entrar na história do SEAD, especificamente, professora, eu gostaria de entender se nesse período, esse período que você foi, porque você participou do início da concepção do programa UAB dentro da Universidade Brasília, não foi isso? Nesse comecinho? Exatamente. Quando eu fui admitida, né, eu fui admitida como professora, né, na UNB, né, foi em 2006, né, e nesse período, quando eu cheguei, a UNB estava organizando a recepção dos projetos pedagógicos, né, das áreas, das faculdades, que tinham interesse de oferecer o curso, o seu curso, na modalidade à distância, né. Então, eu ajudei, eu fui em muitas faculdades, institutos, explicando o que era a educação à distância no ensino superior, né, para convencer os professores a apresentarem projetos pedagógicos, né. Aí muitos apresentaram, nós tivemos mais ou menos 14 projetos, desses 14, 7 projetos foram aprovados porque era um edital público, né, foi o primeiro edital que a gente chamava o edital 1 da UAB, né, o primeiro edital para selecionar as propostas, né. Nós tivemos um número muito interessante, né, eram cursos de graduação, né, e nesse período, o que a nossa função primordial era realmente de preparar a universidade, as faculdades, as próprias equipes docentes, né, para essa compreensão do que é um sistema de educação à distância, né. É um sistema bastante diferenciado, né, de um sistema presencial, no qual a sua especificidade é o que vai garantir a sua qualidade, né, a qualidade do ensino à distância está exatamente em fazer o que é específico dessa área, que é a preparação de uma boa estrutura modular, pensar, né, materiais didáticos de qualidade, né, convergência com as mídias que estão disponíveis na época, né, ter equipes de avaliação, tanto avaliação de curso, né, quanto avaliação de material e, principalmente, ter equipes especialistas em avaliação da aprendizagem, né, para que o sistema seja coerente com o que o professor ensina, com o plano de ensino, com a emenda, com o currículo. E tudo isso era uma preocupação muito grande, porque já era nos cobrado, né, na avaliação, que todos os ajustes, né, para que a gente oferecesse o estágio, todos os estágios, as práticas laboratoriais, as oficinas práticas, né, e principalmente para que os alunos tivessem acesso a um acervo, né, de bibliografia no polo, né, nos polos, que são os centros de estudo à distância, né, para dar continuidade aos estudos para além do material que os professores produziam, né. Isso tudo era uma logística, né, muito grande, né, que nós enfrentamos e que a universidade, todas elas, mesmo a UNB, que já tinha uma larga experiência com o ensino à distância, né, na faculdade de educação, que inaugura, né, que nos brinda com as primeiras experiências, mesmo assim, nós não tínhamos, né, um conjunto de competências, expertise e principalmente estruturas, setores apropriados, né, para o atendimento dessa demanda, né, então foram muitos os desafios, né, de implantar um sistema, né, todas nós, né, vivemos, todas as IEs, né, que participaram do primeiro edital, enfrentaram essas falas, cada uma, é claro, de uma forma singular, única, né, mas todas nós tivemos essa experiência bem desafiadora, sabe. Professora, como é que, é, existia algum tipo de interlocução ou de parceria com o SEAD nessa época? Chegou-se algum momento a articular as duas instâncias para poder construir esse projeto? Existia algum ponto que tocava esses dois órgãos? Não. É, havia uma concepção, né, porque tudo se partiu de uma concepção, né, de que o ensino à distância, né, e eu sempre gosto de falar isso lembrando da história do SEAD na UNB, né, o SEAD se desenvolve, né, como um centro, né, ele foi um dos centros, eu posso dizer, pioneiros e de vanguarda, né, na educação à distância no Brasil, né, organizando, inclusive, cursos de especialização para a formação de outros profissionais, né, das outras IES e etc. Mas nessa época o SEAD, ele tinha uma missão que era muito voltada para atender essas demandas que vinham do ambiente externo, né, Então tinha uma preocupação grande de estar formando outros formadores para a EAD, né, tinha uma demanda também grande que vinha nessa época os ministérios, né, o governo, né, a governança federal, principalmente, não tinha também competência nem equipes preparadas para a organização de cursos de formação, tanto a nível de cursos de extensão, quanto a nível de especialização, né, que o SEAD fez um curso para a formação dos auditores na CGU, né, então não havia essa expertise, ele não estava constituído nas equipes dos outros órgãos. E o SEAD, nessa época, faz essa opção, né, de assumir este papel, que é um papel de vanguarda, né, de trabalhar para a formação dos órgãos públicos, né, e principalmente, é claro, que a situação privilegiada, né, da UNB, de estar em Brasília, né, onde muitas dessas questões são negociadas, esses projetos, pela proximidade com os ministérios, a UNB era muito requisitada na época, né, pelos órgãos públicos, vários ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, né, Ministério da Justiça, né, que nós trabalhamos, você estava já nessa época, né, Então, havia uma demanda, né, e de uma certa forma ficava um pouco reprimida, porque eles próprios não tinham equipes, né, para desenvolver e fazer essa máquina, né, do ensino à distância funcionar, né, e também havia, eu me lembro bem, da questão das plataformas, né, com a UNB, com o professor, principalmente, eu digo, o professor Ataíl Polino, né, que é da Engenharia Civil, né, o professor Ataíl, ele se encantou, né, com a plataforma Moodle, ele foi um grande estudioso no Brasil, tanto é que ele implanta, né, o Moodle na UNB, instala ele junto com o professor Leonardo, naquela época o Moodle, né, o grande criador do Moodle, o Doug Manias, né, ele fazia uns encontros anuais em alguns países, né, que ele escolhia, para explicar o que era um LMS na época, né, e o Ataíl, que é um Learning Management System, não, e o Ataíl e o Leonardo tiveram a oportunidade de ir num encontro desse, que chamava Moodle Mote, Moodle Mote Internacional, e conheceram o sistema a fundo, e o implantaram, né, instalaram nas máquinas, né, na UNB, né, e começou a rodar esse sistema dentro da UNB, e isso também gerou uma demanda grande, eu lembro que o Ataíl, depois, antes de mim, ele foi diretor do SEAD, né, ele tinha um compromisso sempre, ele ajudou a instalar o Moodle na Secretaria de Educação do DF, né, e em outros estados também que não conheciam, né, então, acabou que o SEAD, nessa vertente de ter esse olhar para o atendimento, né, o apoio aos órgãos externos, né, aos parceiros externos, né, ele se voltou nesse, ele se voltou, ele se orientou para essa missão, né, e a UAB, ela foi instalada dentro do Deg, inicialmente, né, ela ficou no Deg até quando a professora Márcia assumiu o decanato, né, e aí a UAB foi para o SEAD, né, e aí nesse período, foi isso mesmo, que a UAB foi em 2017, que a UAB foi para o SEAD? Foi, a professora Márcia entrou em 2016, aí em 2017 houve a cisão, né, a junção, a cisão da junção, a junção, ela estava cindida, então ela ficou no Deg, esse período, e depois em 2017, ela vai para o SEAD, né, e aí o SEAD já começa uma outra fase também, né, de reestruturação, para receber, né, a universidade aberta, né, para acolher essas funções, né, e é claro que o SEAD também passou por vários momentos, né, inclusive de reestruturação do seu quadro, né, quando saíram os trabalhadores que não eram, né, concursados, né, eles foram quase 40 trabalhadores, né, que atuavam no SEAD, e com a saída deles, a equipe ficou muito pequena, né, então era uma carga grande de trabalho, né, novas funções, e com a UAB lá, né, que foi a partir de 2017, e aí eu tive um acompanhamento um pouco mais distante, mas eu acho que a UAB dentro da UNB, ela foi sendo internalizada de acordo com as políticas, né, e com as visões dos gestores, né, ela não poderia ter tido outro caminho, eu acredito, porque inicialmente se via, né, a UAB como um ensino de graduação, e havia o entendimento que o SEAD era um centro de educação à distância exatamente para oferecer condições, né, e apoio, infraestrutura, para os órgãos públicos, os parceiros, né, terem também suas estruturas. Então, nesse período, o SEAD não tinha esse olhar interno que hoje ele tem, né, que ele começa a desenvolver a partir de 2017, né, com o olhar e essa preocupação interna, né, de qualificar a própria universidade, né, para a convergência, né, do ensino à distância com o ensino presencial e o desenvolvimento da UAB. Então, acho que são momentos diferentes, são visões diferentes, é difícil a gente avaliar o que teria sido melhor. As outras universidades, a gente tinha um grupo grande, né, na Capes, né, o grupo de todos os coordenadores de UAB, e cada universidade tomou um rumo, né, fez uma opção diferente, né, e todas as universidades queriam o melhor para si, mas dentro da sua cultura organizacional, dentro do clima organizacional e do que os gestores pretendiam, né, a UAB foi instalada em lugares diferentes. Muitas foram diretamente para o centro de educação à distância, né, outras ficaram numa, como se fosse uma, realmente uma área específica para a educação à distância, que foi criada para isso. Então, aí cada uma tomou o seu direcionamento. Isso, é mais para a gente compreender como é que ela nasce, como é que isso acontece depois, a gente está reconstituindo essa história, né. Agora vamos para o período específico do SEAD. Eu gostaria que você me contasse um pouco como foi, como você veio, como foi a sua gestão no SEAD, destacando aí os principais objetivos, né, os principais projetos, os principais resultados, contando um pouco como foi esse momento seu na gestão do SEAD. Já em 2013, não é isso? 2013. Pois é, eu acho que, eu falei 2014, né, 2014 até 2017. Então, 2014 até 2017. depois a gente olha direitinho, professora lá. De janeiro, é, depois a gente olha essas datas. Bem, então, quando eu entro para o SEAD, o SEAD tinha, já contratos, né, em andamento, né, com outros órgãos, né, principalmente tinham dois projetos muito grandes no SEAD, né, que era um projeto com o Ministério da Justiça, né, que era a criação de uma escola nacional, né, para se trabalhar os direitos do cidadão, né, e tínhamos também o projeto com o INEP, que era a formação de todos os trabalhadores, né, que atuam, todos os cargos, né, que atuam de forma informal, somente no momento do planejamento, aplicação, o recolhimento das provas, fazer a devolução para as empresas, no caso era o SESP, SEBRASP, né, que fazia a avaliação. Então, nós tínhamos esses dois grandes projetos, quando eu assumi, né, eu assumi o SEAD, né, muito bem organizado, né, quem me passou o SEAD foi o professor Thayu Pulino, né, que infelizmente não está mais entre nós. Desses dois projetos, nós demos continuidade a eles, né, eles foram projetos, principalmente o projeto do INEP, que era a formação dos agentes, né, de aplicação de prova, dos fiscais de sala, bom, enfim, nós começamos com um número pequeno de pessoas a serem capacitadas, e no final nós chegamos a 400 mil pessoas que eram capacitadas a cada ano, e consecutivamente, durante três anos, nós oferecemos essa capacitação para esses agentes que eram responsáveis tanto pela coordenação quanto a aplicação, eram várias funções, né, das provas do ENEM, né, lembrando que o ENEM, né, chegou a ter, né, 8 milhões, né, de estudantes, né, dos quais praticamente nós temos o que, um absenteísmo de 15%, e todos os outros faziam as provas. Então, era realmente uma preparação, né, que exigia um tempo de antecedência de seis a sete meses antes da aplicação do dia da prova, das provas, dos dias, né, que eram sempre foram dois dias. E isso foi um trabalho muito grande que nos levou a conhecer e aprofundar muito nas possibilidades de uso do Moodle, né, nessa oportunidade. Muitas pessoas diziam que o Moodle, ele não carregava mais que 20 mil pessoas, né, e a gente desafiou muito a todas essas previsões, que eu acho que ninguém tinha tentado colocar o Moodle para funcionar para 400 mil pessoas, 400 mil usuários, né. Então, isso foi um ganho em termos de compreensão do que é o sistema, como ele pode funcionar, que estrutura ele pode ter, a infraestrutura necessária para ele rodar, né. Acho que foi um avanço muito grande dentro do SEAD. E, além dessa escola, nós tivemos um curso também para a Anvisa, né, tivemos cursos, cursos menores para o Ministério da Educação, né, mas foram várias ações, né, que hoje não estou com todas elas aqui na memória, né, que nós desempenhamos, né, para atender, como eu falei, ainda nessa visão, né, de um SEAD voltado para qualificar, né, os órgãos públicos, os parceiros, né, ainda nessa visão, nós desenvolvemos várias metodologias do ensino à distância. Nós trabalhamos muito, a gente tinha muita preocupação com a questão do layout, das páginas, né, de ter uma navegabilidade amigável para o usuário do sistema, né, porque ainda naquela época, poucas pessoas tinham noção, realmente, do que é fazer um curso à distância. Então, a equipe pedagógica, né, desenhava muito bem os planejamentos para alcançar essas pessoas que tinham mais, vamos dizer, experiência, que tinham alguma experiência anterior, e para essas pessoas que não, nunca tinham entrado dentro de um sistema, um ambiente virtual de aprendizagem, né, nós tínhamos essa preocupação. E era uma equipe muito interessante, uma equipe formada por pessoas que estavam também fazendo alunos de pós-graduação, né, que nos ajudaram muito a pensar e a desenhar esses sistemas, né. O SEAD participou de uma ação que foi importante também, que foi a plataforma para a formação dos voluntários da Copa Mundial no Brasil, né, da Copa de Futebol. Nós desenhamos uma plataforma que foi, na época, ela foi totalmente desenhada especificamente para motivar as pessoas a compreender, né, o que é o objetivo de ser voluntário num grande evento internacional, né, e ela foi toda apropriada para a questão, o tema, né, do futebol, e principalmente a questão da diversidade cultural no Brasil, né. Então, era uma plataforma que se navegava de uma maneira muito intuitiva e uma plataforma muito bonita, né. Nós desenhamos telas com estádios, né, a plataforma já tinha, nesse período, a gente já falava em responsividade, né, na possibilidade dessa tela que ela fosse vista também pelo celular, né. Então, começamos a levar nessa possibilidade, era o mudo por detrás, né, mas o mudo totalmente modificado para atender essa temática do futebol. Esse projeto, ele foi muito elogiado, né, e ele foi premiado no Exúd, né, como todo o Exúd tem uma premiação, né, acontece uma vez por ano, né, e ele foi premiado neste ano de, eu não sei se foi 2016 ou 2017, em que nós apresentamos esse projeto no Exúd. Então, e outras ações menores, programas menores, mas sempre com este olhar, né, o que nós podemos fazer de melhor, o que nós podemos melhorar, em termos de pensar uma pedagogia, né, do ensino online, né, uma didática do ensino online, né, agregando esse tipo de valor, né, à plataforma. Essa foi a nossa meta nesse período, né, foi um período que teve essas, vamos dizer, essas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento institucional, de reconhecimento do SEAD, né, nacionalmente, mas também nós tivemos essas dificuldades que foram decorrentes do desligamento, né, de todos os servidores, os trabalhadores que não eram concursados, né, os servidores, né, trabalhadores que não eram concursados no SEAD, né, nós tivemos o retorno, né, para o campus, né, isso para a gente foi muito importante retornar para o campus, né, porque o SEAD estava na Asa Norte, né, num prédio alugado, né, um prédio muito bacana e tal, mas eu acho que o outro objetivo do SEAD é a sua missão, ele tem que estar dentro do campus, onde os professores, né, possam chegar, ser atendidos pela equipe técnica, pela equipe pedagógica, né, e não estar tão distante do campus, né, então nós fizemos esse retorno ao campus, né, esse retorno foi uma coisa, assim, fundamental, era uma questão de honra, sabe, a gestão estava acabando, né, e eu queria muito que antes, né, dessa gestão acabar, que eu levasse o SEAD para o retorno, né, ao campus, e nós conseguimos, voltamos para o mesmo lugar de onde um dia partimos, né, que era o multiuso, né, e ali nós reinstalamos de novo o SEAD com uma nova estrutura, com uma nova cara, porque aí já era o início da gestão da professora Márcia e ela queria muito, né, um SEAD que atendesse, né, que estivesse voltado para a universidade, para o público interno, que somos nós os professores, né. Aproveitando a sua fala, professora, eu vi aqui, tal, já tinha selecionado antes o Mudo ou Mandacaru, não é isso? Ele foi um prêmio de 2014. É, foi 2014. Um projeto lindo, a gente tem se perguntado aqui como é que foi absorvido isso. Mas, professora, qual é, como você vê o SEAD hoje, o papel dele na UNB? Como que você enxerga essas mudanças desde o período que você foi gestora? Né, você acabou de me sinalizar essa nova compreensão do SEAD. É, eu acho que, assim, o SEAD, ele foi modificando, ele foi modificando a sua própria estrutura, né, para atender as necessidades da universidade, né, e também, né, para atender a tudo que houve de mudança e transformação em termos do uso das tecnologias pelos professores, pelos nossos alunos, né? Porque nós tivemos eras diferentes, né, da educação à distância, né, e hoje a era que nós estamos, ela é, o ensino à distância é organizado em plataformas, né, na convergência dessas tecnologias, né, na questão da hipermobilidade, entendendo o que o aluno está aprendendo, né, a partir do seu celular, ele, a hiperconectividade, que ele está sempre conectado, né, a um aparelho, que seja um celular ou um notebook, um iPad, né, e a questão da ubiquidade, né, nós somos ubiquos, estamos aqui nesse ambiente, mas o próprio computador, ele se encarrega de articular todas as tecnologias que ficam, nós falamos que elas estão embutidas, né, desde o nosso notebook, que é mais visível, mas elas estão embutidas todas dentro de um celular, de um smartphone, né, e que nesse processo nós temos na palma da mão o mundo para a gente explorar e para a gente aprender a partir dele, né, isso não é novo, né, a gente já fala disso há mais de 15 anos, mas com o advento, né, o avanço, né, da tecnologia, a rapidez, das redes, né, e da internet, isso tem acirrado o movimento, né, o movimento de transformação do processo, do próprio processo de ensino e aprendizagem, né, ele está cada vez mais disperso, né, ele não está mais concentrado em uma única mídia, ele está disperso em vários recursos, né, mas tem que ter uma convergência, uma objetividade para atender a um currículo, a uma emenda, né, e a uma, principalmente, aos princípios para a formação naquela carreira, né, então eu vejo que o que o SEAD fez, né, e tem feito, né, nessa gestão da professora Letícia, que eu tive a grata oportunidade de participar ativamente no ano passado na formação dos professores, é exatamente essa preocupação de preparar, né, fortalecer um ambiente institucional, né, que é o SEAD, né, para o apoio e o atendimento de professores, de alunos em suas, em seus novos blocos de interesse, a partir de outras competências, né, que hoje estão muito mais desenvolvidas do que nós vivemos naquela época, né, porque os alunos têm outras competências, os professores também, então é uma revisão, né, um olhar, né, novamente, né, sobre o que nós, tecnologias que nós temos e pensar na apropriação delas para dentro de um sistema que é muito mais amplo e que está pulverizado, ele não é mais tão centrado no SEAD, né, o SEAD eu vejo como um órgão, né, que desenvolve, que apoia, mas que também acolhe, né, a inovação dos professores com os projetos que vocês têm nos editais, né, para divulgar o que o próprio corpo docente, né, das faculdades, institutos, dos programas de pós-graduação, o que este corpo docente está produzindo, né, então é um SEAD, eu vejo que tem que ser um SEAD muito diferenciado, né, porque as exigências, né, deste momento que nós vivemos, né, principalmente da pandemia que não passou, né, elas são outras, né, nós temos outras questões, questões que são totalmente inéditas para a humanidade, que nós nunca vivemos dessa forma, podemos falar em outras pandemias, mas essa pandemia é essa pandemia, ela tem uma cara diferente, ela se organiza de uma forma diferente, ela se desenvolve de uma forma diferente, e ela impacta, né, na nossa forma de trabalho, na nossa forma de ensino, na forma dos alunos aprender de uma forma diferente, então reconhecer esses espaços da diferença, esses espaços da subjetividade social e individual dos sujeitos, né, que estão ali produzindo também a cultura e fazendo parte dessa cultura do SEAD. Eu entendo que o SEAD deve ser hoje um órgão muito mais aberto, né, para acolher as experiências, né, de professores, de estudantes, né, eu acho muito interessante quando o SEAD tem editais, né, um edital para estudantes virem apoiar os professores, né, isso para mim representa o quanto que nós temos que dar essa, abrir essa ideologia com os nossos alunos, né, é um processo dialógico no qual o aluno tem muito o que ensinar, né, e não compreender mais que o ensino, né, nós falamos disso há tanto tempo, né, o ensino tradicional, o ensino conservador, que o centro é o professor e hoje nós vemos um ensino em que o professor e o aluno podem estar no centro irradiando seus conhecimentos, mas de uma forma muito mais equilibrada, de uma forma muito mais horizontalizada e menos verticalizada. Então, compreender isso, mais do que compreender, colocar isso em prática é um grande desafio, né, porque é trazer a comunidade para dentro do SEAD, né, tradicionalmente, os centros, né, eu já fiz algumas pesquisas sobre isso, né, os núcleos, os centros de educação à distância nas universidades internacionais, eles sempre tiveram uma função muito voltada para o seu, o seu universo, o seu universo docente e discente, né, no sentido de apoiar iniciativas, né, de formar essas pessoas, né, para prepará-las, né, para um ensino inovador, um ensino qualificado, usando os recursos, né, que nós usamos de editais, né, onde o professor que tem uma experiência inovadora pode concorrer, né, mas também abrindo, né, para uma procura que a gente fala, né, a busca de balcão para o professor que tem interesse de chegar lá no SEAD e falar, olha, gente, eu tenho uma ideia aqui, estou precisando de um apoio aqui, como vocês podem me ajudar, né, não só o edital, mas eu acho que a política de balcão é muito importante porque tem muito professor fazendo coisas maravilhosas, como nós vimos no ano passado, né, quando nós começamos a organizar junto com a Letícia, né, toda a formação, né, o que nós chamamos formação continuada dos professores para o uso das tecnologias na questão do ensino remoto, né, o ensino remoto emergencial, né, contingenciado pelo Covid, né, e que nos levou a uma desculpitura muito forte, né, em relação ao que fazíamos antes, e foi uma desculpitura não só em termos de uso de novas tecnologias, mas uma desculpitura também emocional, né, como nós vivemos e sentimos, né, uma desculpitura com determinadas práticas, né, que a gente passou a revisar, né, e com determinados olhares, né, sobre a própria educação, o ensino superior, né, eu acho que é um momento esse especial, Lívia, de pensarmos, né, que o que vem depois da pandemia, né, o que que nós vamos construir a partir desse, dessa experiência que nós vivemos, né, toda experiência é válida, né, e toda experiência, ela é construtora de novos padrões, né, de novos patamares, né, se nós descartarmos essa experiência dizendo, nossa, foi tão ruim, eu não quero mais lembrar, né, nós estamos jogando, né, como a gente dizia antigamente, né, a criança com a água do banho fora, né, então eu acho que é aproveitar o que nós vivemos e como a partir desse momento nós podemos melhorar o ensino, né, sempre com essa ideia, né, de que hoje ensinar e aprender e aprender a ensinar fazem parte de uma unidade, eu digo que é uma unidade sistêmica, dialética, que nós, que nós não podemos, não podemos deixar de olhar para essa unidade, né, uma unidade que não se esgota, né, ela é uma unidade permanente, né, ela é autogeradora, ela é autocriadora, né, porque a criatividade não tem limite para ela, desde que a gente tenha esse campo, né, para abrir esse espaço, né, eu acho que é isso que o SEAD tem feito, né, e precisa continuar fazendo, eu não sei, eu acho que eu falei, disparei aqui, falei muito, mas são coisas que a gente, né, tem discutido e pensado muito. É exatamente a pergunta que eu ia te fazer depois, Wilza, que se você quiser complementar alguma coisa só no sentido de fechamento, que você falou uma coisa já a respeito, mas seria exatamente isso, como tornar o centro, o SEAD hoje, né, de que forma ele poderia contribuir para se tornar aí um centro, um centro de mais excelência e contribuir para os processos de ensino e aprendizagem na universidade, nessa perspectiva de comunidade. Então, era essa a nossa pergunta, né? É, então, eu acho que é importante, você respondeu bastante, né, eu acho que é isso, que é importante, né, o SEAD se colocar num lugar diferente, né, eu acho que ele tem feito, né, o SEAD, aí a gente fala o SEAD é a direção, mas com as coordenações, né, com todos vocês que fazem parte da equipe técnica, pedagógica, né, é o SEAD buscar este outro lugar, né, porque é muito fácil a gente seguir o mesmo caminho, né, e achar que os padrões normativos, hegemônicos, são esses que nós temos que cumprir isso, né, romper com isso, né, e trazer a mudança, deixar a mudança entrar para dentro do SEAD, né, e transformá-lo em cada vez mais, né, em uma unidade, para mim, um centro de educação à distância, isso eu tive a oportunidade de visitar alguns, né, em outros países, e no Brasil nós visitamos vários centros, né, que tem uma, que ele reverbera na comunidade, né, é um centro que a comunidade se vê nele, a comunidade percebe que ela está presente no centro, né, porque ele me representa, né, então eu ser representado pelo SEAD me torna parte do SEAD, né, então é ter ações, né, e divulgar mais suas ações, né, eu tenho visto muita coisa bacana do SEAD, né, promovendo cursos, iniciativas, né, iniciativas inovadoras para os professores, né, eu acho que acirrar sempre esse processo, sabe, eu acho que as ações do SEAD têm que reverberar para a comunidade como um todo, o que a comunidade fala tem que estar dentro do SEAD, né, o SEAD tem que acompanhar esse movimento, esse desenvolvimento da comunidade, universitária, agregando cada vez mais esses valores, que são os valores da comunidade, o NB, né, nós somos uma comunidade, trabalhamos como uma comunidade, eu acho que se o SEAD interpreta isso, sabe, consegue se colocar nesse outro papel, ele rompe muito, sabe, com o movimento muito hegemônico, né, de prestação de serviço externo e tal, e se reposiciona frente à comunidade. Se daí o SEAD daqui a alguns anos vai oferecer serviço à comunidade, que bom, mas que essa experiência seja a partir também dessa experiência de todos nós docentes que compomos a UAB, eu acho que isso é importante demais, né, e eu acho que também, por último, a UAB estar dentro do SEAD, eu acho que é um passo, foi um passo muito importante, né, um passo decisivo para a gente qualificar as ações da UAB, a UAB ainda é um sistema precário dentro da UAB, a meu ver, eu iniciei em 2006, 2007, eu não vejo que a UAB avançou como deveria ter avançado e como avançou em outras universidades. Eu acho que ainda é um sistema onde as nossas estruturas ainda não se transformaram para acolher esse programa, né, e infelizmente, porque é um programa maravilhoso, né, um programa, como a gente defendia desde o início, né, de democratização do ensino, né, quando a UNB chega em algumas instâncias, né, alguns lugares nesse país que outras universidades não vão, né, outras formas também, porque a UNB tem toda uma filosofia, né, muito da diversidade cultural, né, do acolhimento, da cota, né, nós temos uma cultura e uma história, né, sobre isso, né, então a UNB quando ela entra numa cidade pequena, ela realmente tem um potencial enorme de provocar muitas mudanças, né, transformadoras, né, subversivas, por que não, né, mas eu acho que ainda precisamos de cuidar mais desse filho menor, sabe, que é a Universidade Aberta do Brasil dentro da UNB. Professora, para encerrar, eu gostaria que você, diante de todo esse histórico, de tudo que você já viveu na universidade e do que você entende, né, você é uma grande especialista na educação à distância, uma pessoa que já tem várias produções, uma experiência larga, vasta nesse assunto, então, como é que você vê o legado, o que você poderia chamar de legado do SEAD para a UNB? Eu acho que um órgão, sabe, que inicia, que é pioneiro, ele sempre vai ter um legado enorme, né, porque o SEAD, ele existiu, né, e ele resistiu a todas as mudanças, né, que as tecnologias impõem, né, sempre com um serviço de grande qualidade, né, o SEAD, ele passou por várias fases, né, ele passou desde a fase, né, que quando nós fomos abrir, né, várias caixas que existiam no SEAD, né, no, em um dos quartos, né, que existia lá no prédio, lá da 305, lá em cima da do lar, né, nós achávamos caixas de materiais impressos, né, de livros, de materiais, cursos, né, que foram oferecidos ainda lá na primeira geração do material impresso, né, então, assim, o SEAD é um órgão, né, que passou por todas as gerações, né, hoje ele está na geração web, ele tem que entrar na geração da realidade virtual, isso é urgente, né, gamificando, né, mais ainda as plataformas, o processo de ensino-aprendizagem, né, mas o SEAD já tem, já deixa um legado muito grande, né, mostrando que é possível, né, numa grande, numa grande cidade universitária, como é a UNB, né, existir, vencer e resistir, frente a tantas mudanças que o SEAD passou, né, e hoje ele está aí, né, cada vez mais forte, né, eu vejo que, numa, numa realidade também, bem mais privilegiada, né, de uma reitoria que o apoia muito, né, eu acho que isso é um ganho enorme, né, eu acho que o legado, sabe, Lívia, ele é de demonstrar, né, essa capacidade, né, de um centro, de passar por várias transformações, como todos os centros passaram, mas o SEAD, por conta da tecnologia, que ela é muito disruptiva, né, cada nova tecnologia, ela rompe com a anterior, e ela introduz novos modos operandes, né, o SEAD passou por essas fases, né, e ele vence, né, ele está presente, né, transformado, modificado e mais atento à comunidade acadêmica, vocês estão de parabéns, e muito obrigada pela entrevista, pela oportunidade de falar, estar aqui com vocês. Nós agradecemos, professora, a oportunidade de conversar com você, muito obrigada. Muito obrigada, Lívia. Obrigada.